Oi, gente! Hoje eu tô aqui com mãe. Vou fazer uma receita com dois ingredientes. Uma batata, uma fatia de queijo e maçarela. Essa receita vai ficar pelo menos uns 3, 2 reais. Então ela é bem facinho, bem barata pra vocês fazerem. Uma receita super rápida também. Vamos descascar toda a batata. É bem simples, gente, e também bem fácil de fazer. Eu peço a vocês que estão chegando. Quem não for inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, comente. Também deixa aquele joinha aí nesse vídeo. E agora um dos passos é ralar a batata. E aí E aí E aí Vamos lá. Agora, gente, vai ser mais um passo que a gente vai fazer. A gente vai pegar a batata que foi ralada e vocês podem ver, ó, que tem uma água aqui, a água da batata que sai. Vocês vão pegar um pano de prato e vai espremer essa água só deixando a batata bem secinha, tá? E agora, gente, vamos colocar sal a gosto. Vamos mexer bem. Ali a gente tem uma potinha de queijo, mussarela. E agora tem aqui a minha frigideira. Ela está untada, só untada com um pouquinho de margarina. Agora vamos. Gente, eu lembrando que essa não é uma frigideira tradicional. Essa é antiaderente, tá? Então, se vocês forem fazer essa receita em uma panela que não seja frigideira, que não seja antiaderente, é melhor vocês colocar mais... Mas, é, untar melhor, tá? Com mais manteiga ou margarina, o que você, da sua preferência. Agora eu vou levar no fogo e deixar a sal. E aí, gente, quando estiver torstando assim, amarra a batata, agora vamos colocar uma franqueira no queixo. Vou colocar ali. Mais bacana aqui, ó. E o espalhão. E o espalhão. E aí, gente, olha que delícia, R$ 2,00 foi feita essa delícia ali, tá puxada à tarde, gente. Está quentinha ainda, mas fica muito boa, olha só. E aí, gente, olha só. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.